Música Ei amigos, Jimelo aqui, mais um vídeo de Arquiflecha para vocês E hoje, olha só onde a gente está, a gente está no meio do Rio Araguaia galera A gente vai fazer um vídeo diferente aqui na temporada no Rio Araguaia Hoje, vou fazer várias séries de vídeos aqui para vocês Não sei qual que é a ordem que vai sair, mas todos os vídeos são muito importantes Para quem está começando na Arqueria, vem comigo A primeira coisa que eu vou falar para vocês, a primeira coisa que eu vou falar para você que está assistindo É que esse vídeo aqui vai ser muito importante para quem tem dificuldade de montar o seu Arquiflecha Aqui eu estou desmontando ele na verdade, mas tem a ver sobre isso Muita gente não consegue fazer isso aqui que eu estou fazendo de forma adequada Quando o Arco vem, a gente monta o Arco Vou fazer um vídeo para vocês ensinando a desmontar o Arco corretamente Muita gente não sabe montar o Arquiflecha, não sabe montar as lâminas do Arco E isso é uma coisa que com o tempo, muita gente acaba estragando um Arco muito bacana Como esse aqui, que é o Arco do Aaron, lá da primeira temporada, o Arco da Ilha Quem quiser, vai falar com a Arqueria Brasil Telefone de contato está aí para vocês, da Arqueria Brasil Fala com o Alexander, fala que você é amigo do Dimera para ele fazer um valor especial para vocês E como é que faz para armar o Arquiflecha, como armar o Arquiflecha sem o encordador Pessoal, o negócio é a técnica da perna, se você não tiver o encordador, você vai ver o seguinte Colocando um posicionamento melhor aqui para vocês Então a perna, a gente vai segurar o Arco com a mão esquerda, a corda com a mão direita Dessa forma que vocês estão vendo, quase que eu caí no barro Aí você vai passar a sua perna esquerda, a perna esquerda por dentro Repetindo aí para vocês verem, ficando de frente aqui Mão esquerda no Arco, mão direita na corda, perna esquerda atravessou Aí você vai ter de calcular aqui, torcendo a corda Vai torcer ela na posição contrária a que ela nasce, para ela ficar mais torcida Quanto mais você torcer a corda, mais curta ela fica Aí você vai fazer força, olha lá Passou a perna esquerda, perna esquerda para trás, está na coxinha aqui Vai apoiar a lâmina no Arco aqui, a coxa que está para trás Perna esquerda para trás, perna direita para frente A lâmina do Arco vai travar na parte de baixo do Arco Mão direita, forçar com a mão esquerda para trás aqui a lâmina Está vendo? Estou forçando essa lâmina aqui para trás E vai encaixar Encaixou, conferiu o servem de baixo Conferiu o servem de cima Tirou a perna, conferiu aqui, está alinhado E aí o que você tem de fazer? Acabou? Não, não acabou Essa distância que vocês estão vendo Entre o riser e a flecha Ela tem de ter pelo menos um polegar Olha aqui, estou colocando aqui E está encostando o dedo Ou seja, ficou curto Está muito bamba Isso não é legal Então o que a gente vai fazer? Mesma coisa Enfiar mão esquerda no Arco Mão direita na corda Enfiou a perninha lá Colocou a lâmina na perna direita Apoiou, perna esquerda para trás Perna direita para frente Mão esquerda na lâmina Tirou a corda E a gente vai fazer o que? A gente vai apertar mais a corda Significa que ela ficou frouxa Então nós vamos torcer a corda Aqui, quanto mais você torce Mais curta ela fica Olha a direção que você está torcendo a corda Deixa eu mostrar aqui para vocês em detalhes Olha aqui Olha a posição que você está torcendo a corda Ela vai ter que ficar mais curta Então você vai torcer ela mais Aqui, desse jeito Vai torcendo, torcendo, torcendo Torcendo E agora Nós vamos encaixar aqui de novo Afirmou lá embaixo Afirmou em cima Prontinho, vamos dar uma olhadinha Tirou a perna Minha perna está suja igual Um equimosa aqui Que eu estou aqui no meio do barra Sujei o arco puro aqui ainda Ai 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 Mas está bom Esse aqui é arco de guerra Deu um polegar Certinho E ai Se for arco olímpico Tem que dar 22 centímetros Arco recurvo Só fazer o joinha Se estiver tudo ok Está certo Para a gente poder brincar Lembra das recomendações de segurança Nunca dê um tiro seco No seu arco Entendeu né Nunca dê um tiro seco Fazer assim Pegar a flecha aqui E pá Soltar o arco Sem a flecha Você vai causar Micro fissuras na sua lâmina E vai estragar o seu arco É isso ai meus amigos Espero que tenham gostado desse vídeo Vocês vão fazer a tempura hoje De sorvete É o canal Ele faz de tudo Mas A gente só faz bonsai Mas no final dos vídeos Tem a surpresa Olha aqui pessoal Você vai comprar então Sorvete de creme Vai fazer a bolotinha De sorvete Fazer ela Coloca a luva Faz a bolotinha de sorvete Vai comprar Esses açucarados Que tem Normalmente Em lojas De emporas Que são Para fazer Esses tipos De frituras A gente Acha ele como Sucrilhos Ou as vezes Eles recebem outro nome Que eles são exatamente Para esse tipo De finalidade aqui Dá para fazer Com camarão E dá para fazer Essa receita aqui Também Vai pegar a bolotinha de sorvete Vai colocar Bastante nela Se envolvendo Nela toda Já já Eu passo para vocês O nome certinho E quando fizer isso Olha só Você vai fazer isso Um dia Antes de fritar Tá Vai deixar um dia Faz essa bolotinha Deixa ela no congelador Vamos lá A gente vai colocar Elas um antes dia E deixar 24 horas Para elas ficarem bem duras Mesmo antes de fritar Pessoal Depois de deixar 24 horas No congelador A gente vai pegar elas Olha aí E vai rapidamente Colocar rapidinho Vai contar Cinco segundinhos Levantou Girou Do outro lado É só uma seladinha E aí a gente faz A finalização É só uma seladinha 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 O que é isso?